Olha só, a prova do anjo terminou, agora há pouco, né, e o resultado foi Matheus Anjo, certo? Bom, e aí, ele venceu a dinâmica, é o primeiro anjo da temporada, já vai usar o poder dele hoje, que é de imunizar alguém, mas também de estar imune, né, porque o anjo é autoimune e imuniza alguém. E o Gaúcho ficou até o final da prova dessa sexta-feira, junto a Deniziane, com quem também disputou a final da prova. Tadeu Schmidt explicou que o anjo da semana seria autoimune e também daria imunidade para uma segunda pessoa. Como é que foi a prova? A dinâmica consistia em uma série de duelos feitos em duplas, em que era preciso apertar um botão rápido e o vencedor ia escolher ali opções a cegas ali, alternativas entre A e B e C, e aí, se a resposta estivesse certa e você tivesse uma dessas alternativas em mãos, você marcava o ponto, certo? O Nizam, o MC Bila, a Giovanna, Lucas, Vanessa, Luíde, Vinícius, Fernanda foram eliminados na primeira rodada de perguntas. Na segunda fase, os brothers precisaram de mais rodadas de perguntas e duelos e tinham duas chances de errar antes de serem eliminados. Vamos falar do monstro? Pois bem, o Matheus está imune e ganha o direito de dar imunidade para dois participantes da casa, livrando do próximo paredão, no caso, ele mais um. Ele também escolheu duas pessoas para ficarem no castigo do monstro, Isabelle, que é a amazonense, a manauara, e Luíde, que é o vendedor lá, amigo do Vinícius, que o pessoal falou aí outro dia na internet. Então, vamos botar foto deles aí, porque o povo aqui ainda está perdido os meus nomes. Ô, Luíde, aparece aí, meu irmão. Lucas Luíde, aqui. Esse é o Luíde. E a... Como é o nome da outra? Isabelle. 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 Está aqui, ok? Esses dois, no caso, eles são os monstros, ok? Agora, tarde, o Matheus foi até a área externa e disse que, mesmo sabendo que é um jogo, estava se sentindo culpado por colocar Luíde e Isabelle. Ô, Bárbara! Temos que falar. Temos que falar. É... O Matheus está querendo passar uma imagem de bom moço desnecessário, né? Está dando uma forçada ali na barra. Você não acha, não? Eu acho que ele está exagerando um pouco. Comenta aí, porque eu vou pegar minha água, por gentileza. Tá. Eu acho que numa temporada em que estão caçando tanto as plantas e que estão com tanto medo de ser planta, ele vem entregar algo diferente, né? Que é ser o saboneteiro. Eu até fiquei na dúvida. Eu falei, ele está sendo saboneteiro ou ele está sendo um jogador? Porque não deixa de ser um jogo interno, né? Que ali eu não vou nem frisar o fato de ele estar pedindo desculpa por ter colocado no monstro. Me chamou muita atenção por ele ter escolhido o Luíde para ser monstro e o Luíde para ir para o almoço do anjo, né? Então, eu fiquei pensando assim, ué, ele mordeu e assoprou, né? Chamou o Luíde para uma coisa boa e para uma coisa ruim, para que o Luíde não fique chateado. Já tem o almoço ali para falar, não, mas não é que eu não gosto de você, eu te chamei para almoçar comigo, eu achei um jogo muito escorregadio. Então, mas até aí eu ainda pensei, tá, a gente pode considerar jogador, o jogo interno não foi tão legal, mas vamos ver como ele vai lidar daqui para frente. Aí depois, o fato de ficar pedindo desculpa o tempo todo é que eu acho que pesou e não ficou legal, né? E é estranho isso numa temporada em que as pessoas estão com tanto medo, né? De serem plantas. Existe uma cobrança dentro da casa para que se posicionem, né? Então, não está legal. Eu acho que se o Matheus seguir esse caminho, ele não vai se dar bem. Quando cair num paredão, a chance de sair é grande. Eu concordo com você. Concordo com você. Ela já entendeu. Ouviu a última frase, né? Ela entendeu. A gente já se conhece pelo olhar ali. Ela entendeu. Eu não estava aqui, eu estava pegando água, evidentemente. Mas imagino que a Bárbara tenha feito... Eu peço até desculpa a vocês, tá, gente? Na correria, para atualizar o nosso roteiro, eu acabei esquecendo de pegar água e precisei sair e não conseguir prestar atenção. Eu tenho que falar isso porque o pessoal me critica quando eu fico olhando um para baixo, para um lado, para o outro. Principalmente aqui no central. Porque ainda não entenderam que no caso desse central que a gente está fazendo agora, sou eu que estou apertando os botões. Então, eu vou olhar mais para baixo mesmo, tá, galera? Então, só para vocês não me macetarem nos comentários, não mais o que vocês já fazem. Sobre o meu comentário em relação ao Matheus. Eu acho que o Matheus, ele recebeu um poder na mão dele que ele precisava usar com firmeza. Mas o que ele fez foi o quê? Usar com moleza. Ele pegou a liderança dele, o colar dele, o poder dele. E quando eu falo poder, é botar duas pessoas no monstro, ter a imunidade que é dele e dar a imunidade. É como se fosse um líder com outras atribuições, né? Porque agora está imune também. Bem, um líder talvez até melhor, porque o anjo, se continuar sendo autoimune a cada semana, ele tem menos funções complicadas, digamos assim, do que o líder. Porque a única indisposição dele é o monstro. De resto, ganha um almoço, ganha a imunidade e imuniza a pessoa que gosta lá dentro. Que eu acho que inclusive vai ser a Denisiane. Mas, de alguma maneira, eu acho que o Matheus precisava ser firme. Até porque nós estamos falando da primeira semana. Tem muita gente assistindo, muita gente querendo conhecer essas pessoas. E se você logo de cara já mostra que você é mole, eu acho que as pessoas já vão te dar um voto de não confiança. Faz sentido pra você que está assistindo o que eu falei? Diz pra mim aí. Aí vai ter um monte de gente falando, não faz, Diego. Porque foi... Não, mas eu acho que faz. Será que eu queria complementar? Sim. E você citou a Denisiane, né? Que eu também acho que ele vai dar imunidade pra ela. E isso me preocupa dele prejudicar, de alguma maneira, a Denisiane. Porque eles estão andando muito juntos. Tem uma galera que chipa, né? Os dois. E eu acho que até agora o jogo da Denisiane tem sido um dos melhores, assim, na casa. Se você for ver, a Denisiane, nesses primeiros dias, ela ganhou a primeira liderança numa prova de resistência com o Maicon. Aguentou o Maicon ali por muito tempo, né? Indicou o Maicon. Então, a indicação dela saiu. Ou seja, ela não caiu naquela coisa do público já pegar ranço, aquela maldição do primeiro líder. Então, ela foi muito bem nisso. Quase venceu agora a prova do anjo. Consegue circular por vários grupos. Ela consegue também se posicionar. Eu já percebi que, hoje, conversando com o Rodriguinho, ela discordou dele em alguns momentos. Então, assim, ela não fica só concordando com todo mundo. Então, eu acho que a Denisiane, ela é um destaque desses primeiros dias. E aí, me preocupa, né, o Matheus, que tá muito próximo a ela e que a galera tá chipando, de repente prejudicar o jogo dela por causa dessa coisa de ficar sabonetando, né? Então, até o momento em que ele, como eu tinha dito agora há pouco, escolheu o Luigi pro almoço do anjo e pro monstro, eu falei, tá, tudo bem, mas vai, vai um jogo interno, vamos ver como ele se explica depois. Mas depois seguir pedindo desculpa o tempo inteiro, não é isso que a gente quer ver, né? Não é legal, tá chato. Ficou muito cansativo. Dá vontade de falar, ai, ô, Luigi, tira a roupa do monstro e dá pra ele pra ele ser o monstro. Já que ele tá tão, com tanta, tão arrependido. Né? É, é isso, é isso. Eu acho que esse arrependimento de dar o monstro é muito feio, né? Eu acho que ele tem que ir. Eu te dei o monstro, é a dinâmica, beijo, tchau, e pronto. Né? Eu acho que é bem por aí. Olha, você que tá chegando agora.